Fala galera, aqui é o BotoCroboto, estamos com mais um vídeo de Last Day e galera, estamos aqui, opa, não é que não, missãozinhas aí diárias, tá, matar 5 aberrações tóxicas com arma corpo a corpo, matar 2 gigantes selvagens, olha a sacanagem, porque minha fazenda ainda não reiniciou, não dá pra ir lá matar eles e temos que matar 5 perus, tá, e também eu tenho galera que fazer, é, deixa eu correr pra cá, deixa eu dar uma dirigida, não é que não, eu tenho que matar o Coronel, lá na Floresta Vermelha, tá, então a gente vai ali pra Floresta Vermelha, enquanto eu dou essa volta aqui que não era pra me dar, você dê seu like, se inscreva no canal, lembrando, na descrição do vídeo galera, nosso segundo canal e também um jogo novo no site loucuragame.com.br, nosso site aí, então vamos entrar aqui na Florestinha Vermelha e ver se a gente dá sorte de achar o Coronel pra fazer invasão, beleza, chegamos aqui, cuidado que o Boto tá passando, então sai daqui, sai daqui, sai daqui, aí eu tenho que matar o peru, né, eu até esqueci que eu tô vindo aqui pra matar o peru, aí daqui bicho feio, aí daqui, aí fora, cadê seu peru, você não é o peru, vamos abrir o lootzinho aqui, aproveitar que nós estamos aqui, vamos pegar uns negocinho, né, beleza, vamos ver se a gente vai achar o peru, ó o peru, o peru, o peru, o peru, volta aqui, velho, você acha que você tá aí no meu filho, comida de dog, aqui, ó, tchau, não quero você, ó, cadê o peru, tem mais peru, ó, o peru ali, o peru ali, o peru sai correndo, volta aqui, peru, calma, peru, tranquilo, tranquilo, ah, você avacalhou minha caçada, velho, você avacalhou minha caçada, aí não, aí não, vamos pegar esse daqui, ó, calma, calma, beleza, beleza, uai, quem você tá vindo aqui, você tá vindo aqui pra morte, você também é minha missão, eu vim sem a cachorra pra cachorra não matar esse bicho aqui pra mim, ó, beleza, vamos continuar dando a volta aqui, ó, pra gente achar mais, hein, vem, vem, vem mais pro balto, vem mais pro balto, acho que não sei se tem mais peru, cadê, 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 ó, vai daqui, beleza, 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 o coronel parece que a gente não vai achar, né, a gente não vai ter a sorte de achar ele aqui já agora, velho, eu ia falar de primeira, mas não é a primeira vez que eu tô vindo procurar ele, né, nessas missãozinhas que veio, tá, tem um camarada aqui, ó, eu achei que era o coronel, velho, eu vi um grandão parado e falei, é o coronel, velho, mas não foi, e minha vida tá descendo ali, e eu tô esquecendo de encher a energia, meu Deus do céu, beleza, vamos encher nossa vida aqui, vamos lá, vamos lá, essa lata de feijão ficou pior ainda pra encher energia, né, meu Deus do céu, velho, deixa eu ver quem que tá aqui, ahn, não é você que eu quero, ahn, ahn, não é você que eu quero, sai daqui, meu filho, você não, não é você que eu quero não, sai fora, sai fora, sai fora você também, beleza, pegamos ali mais itens, vamos dar uma volta pra cá, é, acho que nem tem mais ninguém da minha missão aqui, hein, eu vou dar uma volta aqui mais por meio aqui, ó, ahn, tem você, você tava aí se escondendo, eu já abri esse loot, ué, de onde você tava, hein, que eu não te matei quando você abri esse loot, você nasceu por agora, hein, vamos dar mais uma olhada pra cá, ó, deixa eu ver, não tem nenhum peru nesse tanto de amarelo, hein, nenhum peru, nenhum peru, ah, sacanagem, sacanagem, deixa eu ver aqui, ó, matamos as três aberrações, ahn, e dois perus, tá, então a gente vai lá na amarelo e voltar aqui na vermelha, porque eu preciso do coronel aqui, tá, então já tô voltando. Ó, já voltei aqui, sendo recebido como? Ah, o nosso amigo, o nosso fã, esse zumbi ama a gente demais, não tem outro zumbi que ama a gente igual esse camarada, velho, você tá, é doido, cadê o peru, cadê o peru, você não é peru não, ó, peru, onde você vai, meu filho? Da onde que você pensa que vai? Fica aqui com a gente, ó, já vamos começar a deletar uns itens aqui, ó, pra vir pegar os outros, hein, deixa eu encher minha vida, não posso esquecer de encher minha vida, se é peru ou se não é peru, né, fala com o peru que eu tô procurando ele, tem uma bala pra dar ele, chamei pra cá, aí, ó, vou ter que tirar mais coisa, isso aqui, tchau, isso aqui vem, vou tomar essa água e pegar essa garrafa vazia aqui, ó, passa, vamos fazer um xixi aqui, ó, talas da árvore pra ninguém ver, talas da árvore, ó, ninguém tá vendo, fecha o olho, vamos ver pra cá, veado, lobinho, quero, quero o peru, essa também é boa, viu, comida de dog, vai, mata esse aí, tô paradão ali, velho, tem vezes que a jogabilidade dá uma travada, velho, sai daqui, não quero você, vamos pegar aqui, olha como que ficou bonito, opa, olha como que ficou bonita essas árvores nessa água aqui, velho, que da hora, ficou muito sensacional, muito sensacional, deixa eu ver aqui, ó, o que eu não quero, ó, não quero esse aqui, tá, essa corda aqui, tchau, me dá você, você, toma essa água, vem pra cá, não quero você também, vem cá, bicho feio, vai morrer, vai morrer, deixa eu encher minha vida ali que eu tô esquecendo, pegar os trenzinhos dele, ó, outro lobinho, sai daqui, bicho feio, sai daqui, seu lobo, cara, cadê os camaradas que eu quero, olha o outro ali, não sei o que eu quero, não, não é tu que eu quero, não, ó, já vai vir os dois, né, vai vir os dois juntos, então toma aí, opa, vai morrer, vai morrer, ó, vi um tanto de amarelinho ali, ó, mais que nenhum é peru, hein, ó, escutei barulho do peru, ele ali, ó, ele ali, ó, ele ali, ele corre muito engraçado, velho, calma, 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 senhor peru, senhor peru, como que tá aqui, falta um peru e falta um gigantão, hein, falta um gigantão, vamos abrir esse loot aqui, ó, sai daqui, bicho feio, eu sei que eu quero, não, sai fora, sai fora, sai fora, vamos abrir aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, eu quero esse bilhetinho amarelo aqui, ó, no lugar desse verde, tá de boa, vamos, ah, não tem mais peru, tem que ter mais um verdão pra me matar, hein, ah, bicho feio, sai daqui, tomou uma habilidade na cara, é assim que funciona, beleza, não quero feação, não, não quero essa corda também, não, então eu quero mais um gigantão, hein, tem que ter mais um por aqui, vou dar só mais uma volta, porque os caras não tão vindo atrás de mim, eu vou ter que lá, e, rapaz, não é você não, bigó, ah, não, bigó, então vou lá no amarelo, vou botar aqui de novo, então voltamos, mais uma tentativa aqui de vir esses camarada aí que não tá querendo vir, vai fora aqui, vai fora, vai fora, chama o coronel, ó, o coronel tá com medo de mim, não sei porquê, volta uma pessoa tão legal, olha aqui, deixa eu puxar a espadona pra eles aqui, ó, deixa eu dar mais uma comida aqui, né, porque você já viu, deixa eu colocar você pra cá, beleza, peru, 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 volta aqui, peru, 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 correu, velho, vou te pegar, peru, oh, vai fora daqui, aí, você tá me deixando fedendo, velho, ah, não, o que que é isso, faz isso não, deixa eu colocar você pra cá, ó, pra me pegar você, isso daqui eu quero no lugar desse cigarro aqui, e tá de boa, cadê o peru? Ah, a raposa não morreu não, a peru, eu até esqueci de abaixar a peru, volta aqui pra gente conversar, tchau, raposa. Ah, quero essa pele dela aqui, cadê o peru? Peru, peru, calma, fiquei tranquilo, você chama peru, seus zumbis doidos, ó, o big one vindo de novo, big one vindo de novo, meu Deus do céu, nossa senhora, que porradão que eu levei ali, meu Deus do céu, minha vida não enche ali como eu queria, você tá doido, vou ter que sair, mas umas porradas ali eu morria, mas vai ficar assim não, vamos lá no amarelo, vou voltar aqui de novo que eu tenho que achar o coronel. Então galera, voltamos aqui, ó, deixa eu encher minha vida aqui de boa, peru, já matei todos vocês, né, então eu preciso do verdão e do coronel, tá, vamos dar uma volta aqui, ó, é verdão, não é verdinho não, tá, verdão, ó, aquele ali não é, esse daqui, ó, vai morrer, deixa eu manter minha vida cheia aqui, que se vim big one, né, você já viu, né, você já viu, abre esse trem aí, abre esse trem aí, cara, o coronel não tá querendo vir mesmo, hein, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, enquanto isso a gente vai farmando o baú, né, farmando aqui uns baúzinhos, sai fora daqui, acumulando os itens, ó, tem um verde, aí, rapaz, é o lobo, eu achei que era o verdão, é o lobo, peru, vem cá, vem, comida de dog, vamos lá, vamos lá, ele tentou fugir de mim o peru, velho, mas não conseguiu, velho, aqui, eu quero, você, quer vir pra cá, né, você continua aqui, tome essa água, você vem pra cá, essa cola pode ser no lugar desse relógio aqui, e tá de boa, e tá de boa, é que a comida de dog, ah, ia matar eles, mas fugiram, vai fora, vai fora, sai fora, sai fora, não sei, mas vai juntar todo mundo em mim, vai juntar todo mundo em mim, agora eu fiquei cheiroso, pega aqui, pega aqui, sai fora daqui, agora vocês podem cuspir à vontade, agora vocês podem cuspir o tanto que vocês quiserem, ó, nem pra colocar ali, não, eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ih, rapaz, maravilha, velho, maravilha que você veio, deixa eu encher aqui minha comida, que tá todo mundo vindo em mim, ó, o bichinho ali já entrou na área de tiro e morreu, minha fome tá cheia, não tá deixando eu encher minha vida aqui, ó, aí você me arregaça, hein, você me arregaça, bichinho, ó, toma essa habilidade aí, agora pra gritar, não tem ninguém perto aqui pra me pegar, e matamos o coronel, rapaz, aí sim, aí o Walter ficou feliz, vou até pegar essa comida de dog aqui que morreu, ô, rapaz, tá fugindo esse, tá fugindo, só pegar esse aqui, ó, então, ó, rapaz, tá todo mundo fugindo de mim, tá todo mundo fugindo, vocês vão fugindo de mim, não, agora vocês vão ver, vocês vão ver, ó o peru, peru safado, ah, fugiu todo mundo, hein, sai daqui, sai daqui, deixa eu abrir esse loot aqui, ó, então, missãozinha aí, ih, rapaz, ainda falta um verdão pra mim, ah, eu matei o verdão no tiro, eu matei o verdão no tiro, sai daqui, sai daqui, então a gente tem que achar mais um verdão, tá, temos que achar mais um verdão aí, beleza, não quero aquele ali, não, só vou dar um rolé aqui pra ver se ele tá por aqui, aqui, ó, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, rapaz, vai, vai, ah, a nobilidade não encheu ainda não, agora ela encheu, agora ela encheu, mata ele, e tarefa concluída, maravilha, deixa eu comer isso daqui, ó, então, galera, matamos aí, o gigante é na fazenda, não vou conseguir fazer, matamos dois aí, e completamos aí a missão do, ô, 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 deixa eu encher minha vida aqui, ó, avanchei, a minha vida ele tá achando, e completamos a missão do coronel, se gostou, já sabe, né, deixe seu like, se inscreva no canal, eu sou o Balta, e te vejo no próximo vídeo, agora, link na descrição do meu segundo canal, dá uma olhada lá.